Música Você disse que eu tinha que mudar Você disse que eu tinha que viajar Você disse cabelo grande e austral Você disse abogador é do pau Comprei uma moto velha toda coxa Uma mochila cheia de pedrinha roxa E saí pra ser um mundo alucinado E você me chamou de alienado Música Nunca mais eu ouço você Nunca mais eu caio do milhete Vou juntar tudo pra ser O hip, punk, rock e rich Nunca mais eu ouço você Nunca mais eu caio do milhete Vou juntar tudo pra ser O hip, punk, rock e rich Você disse que eu tinha que viajar Você disse que eu tinha que viajar Você disse que seu cabelo é certo Você disse o abogador é o inferno Música Mortei fora com outras tantas no dinheiro Fiquei careca e cantava o dia inteiro Rai, grisha, grisha, grisha Rai, rai, você disse Meu Deus, vai cantar, vale Nunca mais eu ouço você Nunca mais eu caio do miliche Vou ajudar tudo pra ser Rai, grisha, grisha, grisha Nunca mais eu ouço você Nunca mais eu caio do miliche Vou ajudar tudo pra ser Rai, grisha, grisha Você disse que eu tinha que mudar Você disse que tinha cheirado Você disse que o cabelo agora é curto Você disse que o amor agora é bruto Mortei pego e tá cheio no nariz Comprei roupa toda frita e uma corrente Descobri a besteira que eu fiz quando você Me chamou de indecente Nunca mais eu ouço você Nunca mais eu caio do miliche Vou ajudar tudo pra ser Rai, grisha, 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 grisha Nunca mais eu ouço você Nunca mais eu caio do miliche Vou ajudar tudo pra ser Rai, grisha, 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 grisha Com algumas formações misturadas Aqui né, Gervasi Tu já passou em dois momentos Diferentes da banda na realidade É, eu comecei ali atrás Onde tá o Kleber ali Essa música ele vai tocar bateria no show É que veio perguntado Vai te arriscar na bateria também Olha cara, eu tô suando só de cantar aqui Imagina, eu tô suando Não, mas eu treinei bastante Quatro, cinco saizinhos ali Acho que é o suficiente Vamos ver Tem um balão de oxigênio pra nós Do camarim, parece Que nem o Michael Jackson Não precisa tanto Não precisa tanto É que eu tô com voz de pato Tem que cuidar o gás que eu vou botar lá Mas a gente tá falando justamente sobre isso aí Né cara Pô, tu traiu um momento que o Wander saiu da banda Tu passasse da bateria pra frente Pros vocais da banda 1989 aconteceu isso O Wander saiu Começou a sua carreira solo E aí eu vim pra cá E o Kleber Que já era nosso amigão Nosso produtor Né E assim do frequentador Do nosso campeonato de botão Que era muito importante na época Né Perdi a premia sempre Mas tudo bem Aí ele foi pra bateria Eu vim aqui E aí fiquei um tempo Aí saí, veio o Wander E finalmente chega a grande A grande musa dos replicantes A Julia Grande Lembrando que vocês vão estar juntando Toda essa galera E o Wander não tá aqui hoje Porque tem compromissos de show também Né Isso, ele tá tocando É até dar o serviço Divulgar Ele vai fazer uma temporada Todas as quintas-feiras de dezembro No Carmelita O show começa às Oito da noite Na Travessa do Carmo O número eu não sei Mas promete ser um ótimo show Com ótimas cervejas E ótimas comidinhas Sem esquecer que Nessas diversas formações A Luciana Tomasi Foi Aquele teclado Absolutamente original E muito Muito característico Dos replicantes Além do que Ela canta muito bem Sempre esteve ali Com os backtracks Sempre uma presença feminina Sempre teve entre os replicantes Tranquilo Graças a Deus E o cara Eu já contei essa história Mas eu sempre repito Eu acabei Quebrando o meu disco A história de sexo e violência Não por gosto Mas infelizmente Ele tem lá a capa guardada E não tive coragem de botar ele fora Ainda tenho ele guardado e quebrado Olha cara Se ele tivesse inteiro Ele valia uma grana Ali nas grandes galerias Ali em São Paulo Mas quebrado não sei Será que vale? Vale pra mim Paguei aqui Esses tempos eu comprei Pra dar de presente Os vinis Os replicantes Paguei 30 reais cada um Tá barato E aí depois desses dias Eu vi de novo E já tá 50 Que patrimônio eu perdi As condições não eram as melhores Eles não estavam Discos de punk O compacto chegou a valer 200 É não O compacto é muito raro É mais raro que os outros O compacto é o que tem nicotina É o primeiro Nicotina e surfista Astronauta Astronauta Rockstar e surfista E Vortex E nada A banda não sabe mais Não sabe seu próprio disco O Claudio sabe aí O Claudio é que tem memória nessa banda Bom, olha só Hoje é um momento especial Para o Radar Estar fazendo esse especial com vocês Porque é legal ter A história da música aqui contada Não só a contada Mas sendo apresentada E essa trajetória de vocês É super importante Porque deu origem Deu fomento Para muitas bandas Aqui do Rock Gaúcho Seguirem a função Tipo a ideia de fazer a coisa A ideia do punk Que faça você mesmo E mais do que isso Eu comecei a cantar Minha banda original Os Alcaloides Tinha total influência Dos Replicantes Eu sempre quis Cantar como eles Sempre foi o grande modelo Assim Acho que Eu já posso Já sou um exemplo disso Não posso dizer Que todo mundo Que tem a banda Um dia vai chegar A tocar com os Replicantes Mas Isso foi uma coisa surreal Coisa de filme Coisas básicas Bom, a gente ia passar Mais alguns clipes A galera inclusive Ligou aí Pediu para passar clipes Véios Coisa e tal Mas os áudios Não estão aquela coisa toda Sabe como é que é Aquela Não sei o que acontece Com os eletrodos Das fitas O gerbásico O ácido de ferro O ácido de ferro Não sei se vocês tem Mas ali naquele canto Nós gravamos Um dos nossos primeiros clipes É o segundo clipe Acho que Nicotina Foi o primeiro E o segundo Foi feito aqui Na TVE Dirigido pelo Valério Azevedo É isso? O princípio do nada É isso O princípio do nada Ali assim O clipe histórico Fotos eu tenho Valério Acheala Felipe Acheala foi Surfista Calhorda Que também foi feito Pela TVE E qual é a música? A TVE está totalmente ligada É o princípio do nada O princípio do nada Isso Cataremos E se a gente não colocar aqui Em outro momento Vai para os YouTube da vida Para a galera ter acesso 16 de maio É o aniversário oficial A data oficial Não vamos esperar Até 16 de maio Para passar Bom A gente falou Falou do show A gente não disse ainda O dia que é Quando é É uma segunda maluca Próxima segunda 9 de dezembro Às 21 horas No bar Opinião Além do show Que é o mais importante Obviamente Nós vamos ter A estreia mundial Universal Galáctica De um documentário Digamos assim Curto Mas com uma espécie De história resumida Dos replicantes Com muitos efeitos visuais Etc Que está sendo feito Pelo Arou Do Paraguaçu Os ingressos antecipados No Vertigem Tattoo E na Back in Black No Shopping Total A 25 Corram Corram que vai lotar É não Já vendendo que nem água Graças a Deus E tem mais um show Do replicantes Tirando o Gerbaz E o Lulivander Replicantes amanhã Lajeado Isso No Galeras Bar Galeras Bar Em Lajeado Estaremos amanhã Tocando lá Na formação atual Mas se lembrando Todos os integrantes Replicantes e replicantes Galera que puder levar Uma grana a mais Nos shows A gente está vendendo Essas camisetas Comemorativas Aqui aos 30 anos Temos DVDs É Então o pessoal Se puder levar Uma graninha a mais 25 quilos O Kleber O Kleber Que está precisando Comprar baquetas Ele está mal De baquetas Não é Não é Não tem um endosser Ainda Ou já Endossar o Kleber Alguma fabricante De baqueta Também Se tu vai pegar As baquetas Já consegue Os pratos O sábio O peixe Com tudo O que é Prato Quer os pratos também Tá Ele quer tudo Alguém que torce Alguém que quiser patrocinar A banda O Cláudio quer uma guitarra O Cláudio quer uma guitarra Não Quem quiser comprar O meu compacto O compacto Valeu Galera Vamos fazer mais um som Para encerrar A brincadeira Aqui Tipo Satisfação Tê-los aqui Mais um som De replicantes Lembrando dos replicantes Toca aí Showzaço aí De 30 anos Com várias formações Juntas Todos nós Mais o Wander Mais o Wander Beleza Todos vocês Não nós não Eu tô fora Então mais um pouco de vocês Eu tô fazendo isso Eu tô fazendo isso Quero uma festa que não tem os tonis Gosto muito deles, mas quero os harmonis Quero uma festa que não tem abigão Se é pra recordar, prefiro sexo e sons Quero uma festa, porque? Quero uma festa, porque? Quero uma festa, porque? Quero uma festa, porque? Quero uma festa que eu possa dançar Gaste atentos e se enxerga Escolhendo o banheiro, chique na cozinha Cofre na escada, e peito no sofá Quero uma festa, porque? Quero uma festa, porque? Quero uma festa, porque? Quero uma festa, porque? Quero uma festa com os crementis Eles é que sabem o que é hardcore Depois da receita pra afastar os junkies Pogueir o banheiro, chique na cozinha Quero uma festa, porque? 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 Quero una festa com os crementis Eles é que sabem o que é hardcore Depois da energia para afastar os chugues Poguear um monte de ouvidos e não chugues Quero uma festa punk Quero uma festa punk Quero uma festa punk Quero uma festa punk Quero uma festa punk